Hoje a galera gosta de rotular demais e com o YouTube, nosso Supremo Cast está no YouTube, vem muito comentário aqui embaixo, Spotify, etc., e outras plataformas de podcast. O Supremo Cast tem um viés crítico desde o seu primeiro episódio e continuará tendo enquanto houver democracia. Aqui se critica direita, se critica esquerda, se critica centrão, ok? Aqui nós trazemos opiniões que, em grande parte, são jurídicas, mas querer, Nasser, simplesmente desconectar o direito da política, eu acho que é uma ideia retrógrada, uma ideia que dentro de um processo histórico não se confirma e uma ideia de um argumento de autoridade. Vez por outra eu publico alguma coisa no meu Instagram, até porque acho que tem o dever de fazer isso para incentivar o raciocínio, incentivar o debate, não trato ninguém com ódio no Instagram, pelo contrário, trato todo mundo, até os haters, com muita educação, jogo luz nas ideias deles e me sinto bem de fazê-lo, não me sinto minimamente agredido ou me sinto mal. Mas eu acho que a gente precisa, Nasser, nesse momento, fundamentalmente, porque passa a política não brasileira, é um fenômeno mundial. A gente precisa aprimorar cada vez mais o nosso viés crítico e não simplesmente ficar repetindo rótulos de uma ideologia ou outra que eu seja simpatizante. Eu acho que nunca foi tão preciso, nos últimos 10, 20 anos de Brasil, a gente ligar o nosso modo crítico, fazer o nosso papel de influenciador de ideias que cada um tenha a sua. Afinal, estamos num estado democrático e que a Constituição determina, não é, Nasser? Um estado plural, onde a pluralidade deve conviver em harmonia, não é verdade? Tudo isso é preceito que está na Constituição e eu acho que você que é ouvinte do Supremo Cash, eu tenho certeza que preza por esse debate aberto e livre de ideias. Sem preconceitos e sem rotulações, por favor. Vamos abrir a cabeça e não fechá-la, eu acho que é o que o momento requer.